O início dos trabalhos em 2020 na Assembleia Legislativa do Paraná foi concorrido com a presença de secretários de Estado e do governador Ratinho Júnior. O staff do governo do Estado foi apresentar as principais demandas para 2020 e agradecer o trabalho dos deputados que aprovaram as reformas enviadas pelo Poder Executivo Estadual em 2019. Foi uma peça extremamente importante na colaboração da modernização da máquina pública, que é a proposta que nós apresentamos ao longo do ano passado. Nós fizemos a maior reforma administrativa no Brasil e foi a maior reforma administrativa do Estado do Paraná depois do governo Neibraga. Depois de 40, 50 anos, nós fizemos uma grande reforma administrativa. E, claro, a Assembleia Legislativa teve um papel fundamental porque foi através dela que todas essas propostas foram apresentadas e aprovadas. Neste ano, há muito trabalho para os deputados. Além de projetos de iniciativa de cada parlamentar, tem os que vêm do Executivo. A gente espera que, este ano de 2020, nós possamos continuar esse bom trabalho, essa boa parceria com a Assembleia Legislativa, com os deputados, seja os deputados de situação e também de oposição, que são importantes para fazer o contraponto. O presidente da Assembleia, Adhemar Traiano, na coletiva imprensa, defendeu as reformas que vêm sendo feitas no prédio da Casa de Leis, que sofrem críticas da oposição. Precisamos inovar, nós vamos melhorar o funcionamento da casa. Se nós formos olhar aqui as mudanças que estamos fazendo, desde o equipamento de som da casa, mudamos totalmente. A questão da informatização dos avanços que já tivemos, mas muitas das coisas que precisam ser feitas esbarram a dificuldade de uma fiação na área de informatização. Por exemplo, de uma fiação de 60 anos aqui na casa. Tem que ser totalmente reconstruído e refeito isso. Isso gera despesa. É claro que sempre vamos ter aqueles que contestam, mas eu entendo que há necessidade sim. Também falou sobre os trabalhos na casa em um ano eleitoral. É uma eleição extremamente curta, 45 dias. O tempo é muito limitado e isso não prejudica de forma alguma as ações do Poder Legislativo. É claro que aqueles que porventura venham a buscar a possibilidade de participar do pleito, quem sabe, até possam pedir licença do seu cargo para participar do processo eleitoral. Mas sem prejuízo algum do processo de votação aqui na casa. Isso é uma regra que nós vamos estabelecer como condição para que o Paraná não tenha prejuízo e a Assembleia possa, enfim, votar todos os temas importantes do Estado.